E a lição que Moisés quis ensinar que está presente aqui, e isso parece haver consenso entre os comentaristas, e a leitura do texto realmente sugere isso, é a seguinte, Ló não fez um bom negócio ao se afastar de Abraão. Ló não fez um bom negócio ao se afastar de Abraão. E nós temos aqui um princípio importante. Não é um bom negócio ficar longe das pessoas que recebem de Deus as suas santas promessas. Não é um bom negócio. Não é um bom negócio manter distância das pessoas que recebem de Deus as suas promessas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7,14, não precisam olhar agora, estou mencionando porque vários irmãos depois querem ver em casa, ouvem os sermões em casa. Eu cheguei recentemente do sertão do Ceará, e os irmãos lá até pediram, pastor, quando você estiver pregando, a gente ouve os sermões todos aqui, manda um abraço para a gente. Então, vou mandar um abraço agora, abrindo parênteses, abraço para os irmãos de Nova Russas e do sertão do Ceará. Estou mandando um abraço para vocês agora. E vocês que estão assistindo aí, em Nova Russas, no Ceará, acompanhem essa realidade importante, essa lição presente aqui no texto. E essa lição, realmente Moisés quis transmitir. Nós, quando nós nos afastamos das pessoas que são objeto do favor de Deus e das promessas de Deus, isso é um mau negócio. 1 Coríntios 7,14 diz, chega a dizer, que o marido incrédulo, ele é santificado pelo convívio da esposa crente. E a esposa incrédula é santificada pelo convívio do marido crente. Isso significa que estar perto do povo abençoado por Deus, nos protege. Se Ló estivesse pertinho de Abraão, nada disso teria acontecido. Estaria seguro. O Senhor abençoa, inclusive, aqueles que estão próximos do povo de Deus. O Senhor abençoa. O incrédulo ali, na sua casa, junto com o crente, ele é protegido. Porque a bênção de Deus sobre o crente, se espalha, transborda, afeta os incrédulos da casa. A bênção de Deus sobre a esposa crente, afeta o marido. Ela atinge o marido. Não dá para atingir só a esposa. A esposa é abençoada, o marido é abençoado por tabela. O marido crente é abençoado, a esposa incrédula é abençoada por tabela. Deus abençoava Abraão, Ló enriquecia também. Deus abençoou Abraão no Egito, Ló que estava junto, ficou rico também. Nós percebemos isso. E quando Ló se afastou de Abraão, a sua vida começou a afundar. Naquela época em que as bênçãos de Deus se manifestavam, especialmente de forma material, nós percebemos o declínio de Ló. Ló, no capítulo 13, ele é um homem rico, cheio de ovelhas e muitos bens. Na sequência nós aprendemos que ele foi morar na cidade e já não tinha mais nada. E sabe como ele termina a vida dele? Morando numa caverna. De um homem riquíssimo. Ele acabou os seus dias morando numa caverna. Virou um homem das cavernas. De um grande milionário. Acabou os seus dias como homem das cavernas. Por quê? Se afastou de Abraão. Nós aprendemos então aqui, o povo de Deus, a proximidade do povo de Deus, nos abençoa. A proximidade do povo de Deus faz com que nós desfrutemos das bênçãos que Deus derrama sobre esse povo. Por isso, temos que nos aproximar do povo de Deus. Do povo que é abençoado por suas promessas. Porque essas bênçãos se espalham, atingem os demais, edificam os demais, santificam os demais. E pode até fazer com que os demais sejam transformados pela fé em Jesus. O texto de Gênesis 14 mostra isso. E de modo indireto nos incentiva. Nós temos que estar próximos. Se você se afasta dos santos, a sua vida começa a ter prejuízos espirituais em outras áreas. Se você se afasta do convívio dos santos, a sua vida em todas as áreas começa a sofrer danos. Em vários segmentos. Em várias esferas. É necessário estar perto do povo de Deus. Porque Deus abençoa o seu povo. E na medida em que Ele vai abençoando o seu povo. Aqueles todos que estão ali juntos. São enriquecidos. São abençoados também. E esta listão está presente. No capítulo 14. E nós faremos bem em assimilá-la. A CIDADE NO BRASIL